Joga Rafael Bastos, veio por dentro, faz a bola pro Marcão, devolução pro Rafael, de pé direito, pela bola por dentro, isolou, o Francis isolou, o Marcão põe as mãos na cabeça, você vê de novo, tabelinha perfeita, que bola do Rafael Bastos, ele falou assim, faz Francis, aí o Francis fez isso, Luiz Alemar, o Patrick tava giro, faz o passe por dentro, funcionou, quem aparece pra jogar é o Kelvin, achou espaço, pé direito, toca no Neneka, toca na trava e a bola dá um, entra, no chute do Kelvin, você vê de novo, o Neneka.